Ninguém conseguiu aprender nenhuma. E aí mesmo aí, não conseguiu. Mas aí você já já te acabe. Mas como moments 3, eu já não acabei de cair. Você continua? Eu não sei falar com você, a gente tem que me conhecer a eles. Na verdade, é isso mesmo. Na verdade, você é muito legal. É muito legal, mas não é muito legal. Ah, é isso aí! Isso aí queriam fazer dinheiro. Mas aqui é que não é muito legal. senhor quer dizer, não o vosso? Não sei se é, mas é que você viu. Você vai me entender que vai começar na moeda de rio em casa? Não sei se você vai vender aqui? Não sei se você vai fazer essa executed. Não vai fazer isso, não vai... Não vai fazer essa foi a mesma coisa. Você vai fazer isso para acertar a cidade? É isso que você vai vender aqui. Como você vai vender aqui? Você vai vender aqui pra não... Você vai vender aqui? Não, não vai andar aqui. O que é isso? Pô, fã, eu vou lá. Fã, eu não vou lá. É que eu vou lá. Se não me arrepender, é ir bem. Fai, é isso aí. Fai, é isso aí. Fai, é isso aí. Isso é isso aí. Ai! Estou saindo. Você sabe que é isso. Você não vai ver o que é isso. Não vai ver se não ficar com as coisas que estão aqui. Você não vai ver. Amém? É isso aí. Não é isso aí. É isso aí. É isso aí.